Fala galera, beleza? Galera, aqui é o BioGames, se você está nesse vídeo, você passou pelo mesmo problema que eu, que foi o erro de conexão quando tu vai colocar uma conta na Play Store. Mas hoje está resolvido aqui, entrando na Play Store. Eu resolvi com o método muito fácil, mas vou logo falando que vai precisar de Hot, vou deixar o link do Hot que eu uso, que é o King Hot, ele é muito eficaz. Tá, mas vamos lá para o vídeo. Tu vai precisar do Filho Explode, esse aplicativo tu encontra aí na Play Store, é bem levinho. Quando tu entrar nele, tu já puxa aqui para o lado. Então aperta ali essas três linhas ali, e vai lá em... Explorador de Hot. Ele vai estar desativado, mas tu ativa ele. Calma aí. Ele vai estar desativado, aí tu ativa ele. Depois tu vai em... Local. Local. Vai em dispositivo. Vai em etc. Aqui. Tu aperta nele. Depois procura... Host. Aqui. A pasta Host é aqui no canto. Vai em texto. Abri com o Filho Explore mesmo. Aqui vai ter... Dois negócios escritos. Esse que vocês estão vendo aí na tela. E o embaixo dele. Você arrapaga só o de baixo. Aperta em voltar e salvar. Depois você renuncia o seu celular. Que vai entrar de boa. Galera, quem gostou, curte, compartilha. Não esqueça de deixar aquele like. Divulga para amigo, compartilha. Galera, eu não estava fazendo muito vídeo. Agora eu vou fazer vídeo toda semana. Ou se não, eu vou tentar fazer vídeo uma vez por dia. Valeu? Tchau. 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 Tchau.